O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. O Ministério da Educação cede a pressões e adia o Exame Nacional do Ensino Médio, que deve acontecer entre dezembro e janeiro. Presidente Jair Bolsonaro admite que não há comprovação científica da eficácia do uso da cloroquina, horas depois de o governo liberar o medicamento para pacientes com sintomas leves do coronavírus. O Brasil tem quase 20 mil casos confirmados da Covid-19 de ontem para hoje e doença faz mais de 18 mil vítimas fatais em todo o país. Feriadão em São Paulo será o termômetro para o governo decidir decretar ou não o isolamento total no Estado. Com estratégia baseada no distanciamento social voluntário, Suécia tem a maior taxa de mortalidade pelo coronavírus per capita no mundo. Após passagem relâmpago e praticamente 100 ações à frente da Secretaria da Cultura, Regina Duarte deixa o cargo e assume a Cinemateca Brasileira em São Paulo. Olá, boa noite. Na bancada temos a jornalista Patrícia Campos Melo, colunista do jornal Folha de São Paulo e o médico Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O governo decidiu adiar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O repórter Lucas Scherer tem os detalhes sobre essas mudanças. Lucas, o Ministério da Educação já definiu quando as novas provas vão ser feitas. Boa noite para você. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Olha, por enquanto ainda não. A nova data do Enem 2020 só deve ser definida mesmo depois da consulta aos candidatos inscritos na prova. Agora, essa decisão do Ministério da Educação e do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de alterar o momento em que ocorrerá o Enem 2020, vem por dois motivos principais. A pandemia de coronavírus que assola o país e também a pressão, que não foi pouca por parte de especialistas da educação, estudantes, senadores, deputados. E a gente vai ver mais na reportagem agora. A confirmação do adiamento da prova do Enem deste ano foi no início da tarde. Tanto o exame presencial, marcado para os dias 1º e 8º de novembro, quanto o teste na versão digital, previsto para 22 e 29 de novembro, serão remarcados. O Ministério da Educação afirma que a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio será definida depois de consulta, que será feita no mês que vem aos inscritos. Mas o prazo deve ser entre dezembro e janeiro. O texto diz que a decisão foi tomada em atenção ao impacto da pandemia do coronavírus, às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo. Ontem, o Senado aprovou por 75 votos a um o projeto de lei que determinava o adiamento do Enem. O único parlamentar contrário foi Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. O texto estava pronto para ser votado na Câmara. Nos bastidores, falava-se em nova derrota para o Planalto. O que teria motivado a mudança de posição do MEC, que desde o início dos casos da Covid-19 aqui no Brasil, defendeu a manutenção da data do Enem de 2020. Pelas redes sociais, o ministro Abram Weintraub afirmou ter se convencido da necessidade da mudança depois de recentes acontecimentos no Congresso e de conversas com parlamentares do centro. Na nossa leitura, o adiamento é positivo e ele tem que dialogar com as secretarias estaduais de educação para conciliar a prova, a avaliação, com a volta das aulas presenciais. As condições no Brasil são muito desiguais. Os nossos alunos não têm condição de, através do ensino à distância ou da educação remota, garantir o seu preparo para a realização do Enem, que é um exame de final de curso, mas também uma forma de acesso ao ensino superior. Esse prazo de 60 dias, no máximo de 60 dias, não conhece a realidade do estudante. Enquanto não houver uma possibilidade desse estudante dar sequência aos seus estudos, será uma deslealdade muito grande realizar a prova, infelizmente. Sabemos o tempo da pandemia, então você não pode colocar prazo. O prazo tem que ser o fim do ano letivo, e aí sim acontecerem as provas do Enem. Bom, agora atenção, porque o prazo para inscrição no Enem, seja ele realizado em dezembro ou em janeiro, permanece o mesmo. Termina nesta sexta-feira. A taxa de inscrição, que é de R$ 85,00, precisa ser paga até o dia 28 deste mês de maio. Uma outra mudança no governo que chamou a atenção, ganhou o noticiário hoje, foi a queda da secretária de Cultura, a atriz Regina Duarte. Ela, inclusive, publicou um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro para anunciar a saída dela da pasta e assumir o comando da Cinemateca de São Paulo. É o que a gente vai conferir agora. O desembarque de Regina Duarte do governo foi selado hoje no Palácio da Alvorada, durante café da manhã. Ela e o presidente gravaram um comunicado e divulgaram na internet. Primeiro, a atriz faz uma pergunta a Bolsonaro. Está me fritando, presidente? Regina, toda semana tem um ou dois ministros que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre de estabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir, jamais vai fritar você. Depois, ela falou sobre a novidade em tom de vitória pessoal. Acabo de ganhar um presente que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira. Ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ter um presente melhor que esse. Uma hora depois, a atriz publicou um post e um vídeo que mostrava as águas calmas do lago Paranoá. No texto, Regina Duarte diz que vai lutar sempre para escapar do ambiente raivoso que acomete parte do setor. E que tudo isso é feito em nome de ideologias e ressentimentos partidários que nada tem a ver com o fazer cultural. A saída da atriz aconteceu dois meses e meio depois da posse na secretaria. E em meio a discussões e críticas por parte da classe artística e um processo de fritura no governo. Ontem, Bolsonaro almoçou com um dos nomes cotados para assumir o cargo, o ator Mário Frias. Pouco depois, em entrevista, Frias disse que admira Regina Duarte, mas se colocou à disposição de Bolsonaro. Bom, por enquanto, ninguém no governo confirma a nomeação do novo secretário de Cultura. A gente vai ter que aguardar. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Uma boa noite. Boa noite, Lucas. Obrigada. Doutor Saldiva, boa noite. Obrigada pela presença mais uma vez. Sempre um prazer. Prazer estar aqui. Prazer. Patrícia, os telespectadores. Patrícia. Patrícia, a Cinemateca foi a saída honrosa encontrada para a atriz Regina Duarte, né? Não sei se foi uma saída honrosa, porque é um órgão totalmente esvaziado, né? Assim, nem o orçamento que tinha para esse ano, nada foi liberado, transferido ainda para a Cinemateca. A própria Regina Duarte, numa entrevista no ano passado para o Carlos Vereza, disse que entendia muito pouco, nunca tinha feito muito cinema, ou seja, ela nem é muito afeita a esse tipo de atividade cultural, mas, obviamente, que ela quis dar aí um viés positivo, ela durou muito pouco no cargo, embora a gente tenha que dizer que ela não caiu por causa dessa reação da indignação do setor cultural. Ela caiu porque os olavistas, né? Esse setor mais ideológico do governo, considerou que ela não fez o suficiente para desesquerdizar a pasta. Então, acho que foi aí que ela, de fato, caiu. É. Mesmo sem ter conseguido trabalhar, que realmente não conseguiu trabalhar, a Regina Duarte era um nome forte na área cultural. Ela, evidentemente, sai menor do que entrou da Secretaria, mas agora a Secretaria de Cultura fica ainda mais esvaziada e menos relevante com a saída dela. A Secretaria de Cultura fica mais esvaziada. O setor de cultura está sofrendo muito com a epidemia de coronavírus, porque nada pode abrir, você não tem... Então, todo o setor, eles estão pedindo faz um tempo algum tipo de auxílio, ou que eles sejam incluídos nos auxílios que existem. Então, eu acho que agora reduz ainda mais a possibilidade de isso ocorrer. Ela não conseguiu fazer absolutamente nada no tempo que ela passou lá e não vejo aí uma disposição do próximo ocupante da cadeira. E o ministro Weintraub foi enquadrado para adiar o Enem, Patrícia? Olha, a não ser que ele tenha tido uma mudança de ideia repentina, né? Porque ele até então estava falando, o Enem não foi feito para redução de desigualdade. Porque a argumentação óbvia é que, obviamente, você tem milhões de pessoas, de estudantes da rede pública que não têm o mesmo tipo de acesso a aulas online. Mas ele acordou e teve aí uma epifania, que eu acho que na realidade foi o fato de o Senado ter aprovado em virtual unanimidade, só quem não aprovou foi o senador Flávio Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizando, nós vamos aprovar esse adiamento do Enem. Então, acho que ele recebeu um aviso aí do presidente Bolsonaro, dizendo, olha, hora de mudar de ideia. Muito bem. Durou cerca de seis horas o depoimento do empresário Paulo Marinho na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele acusou Flávio Bolsonaro de ter recebido informações privilegiadas sobre uma operação policial na Assembleia Legislativa do Rio. O empresário Paulo Marinho chegou à superintendência da Polícia Federal do Rio por volta de uma e meia da tarde e só saiu de lá no início da noite, pouco menos de seis horas depois. Na saída, ele falou com a imprensa. Por determinação da autoridade policial, esse inquérito corre sob sigilo. Então, eu não posso, por determinação da autoridade policial e para não prejudicar as investigações, eu não posso dar nenhuma declaração a respeito do meu depoimento. O inquérito aberto pela Polícia Federal do Rio, a pura denúncia feita pelo empresário sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio no início de novembro de 2018. Menos de duas semanas após a eleição de Jair Bolsonaro como presidente. Segundo Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro ficou sabendo da investigação poucos dias depois do primeiro turno e teve a garantia do delegado que a operação só seria deflagrada após o segundo turno. De acordo com o relator do caso no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, desembargadora Bel Gomes, a ação foi feita em momento considerado mais oportuno e que a decisão foi tomada em conjunto com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Judiciário. O pedido do depoimento do empresário Paulo Marinho foi feito pela Procuradoria-Geral da República para ser incluído no caso que corre no Supremo Tribunal Federal, que apura a tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O Ministério da Saúde ampliou o uso da cloroquina para casos leves do coronavírus. Até agora o medicamento era recomendado apenas para pacientes em estado grave ou crítico. Não há comprovação científica sobre a eficácia da droga no tratamento da doença e a sua prescrição é desaconselhada por muitos médicos e cientistas por causa dos efeitos colaterais. O Ministério da Saúde baseou sua decisão em estudos sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid-19 e lembrou que o Conselho Federal de Medicina propôs em abril que os médicos considerassem a prescrição destes medicamentos em condições excepcionais para pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico. No novo protocolo, o termo de consentimento que deve ser assinado pelo paciente prevê que as substâncias podem ser aplicadas diante da possibilidade ou comprovação de diagnóstico da covid-19, ou seja, mesmo em casos suspeitos. A recomendação contraria o parecer do Conselho Federal de Medicina citado pelo Ministério. Assinado pelo médico Mauro Luiz de Brito Ribeiro, o parecer deixa claro que as substâncias podem ser usadas em pacientes que tenham confirmado o diagnóstico de covid-19. De acordo com o documento divulgado hoje pelo Ministério, sem assinatura de nenhum responsável, a cloroquina e a hidroxicloroquina podem ser receitadas quando surgirem sintomas leves do novo coronavírus, como coriza, diarreia, tosse, febre e cansaço. Se eu for prescrever hidroxicloroquina para alguém, eu primeiro, eu preciso ter certeza do diagnóstico. Primeira coisa. O meu medo, Rodrigo, é que o pessoal vai começar a ter diarreia, cefaleia e vai começar a tomar hidroxicloroquina e não necessariamente a covid. E você sabe que nós temos uma carência grande de testes no nosso país. Então a gente vai, talvez, usar muita hidroxicloroquina para uma população de pacientes que nem covid tem, porque a sintomatologia exatamente no início da doença confunde com uma série de outras coisas, tá certo? Então esses cuidados é que a gente precisa colocar na mesa. Até agora, o uso das duas substâncias era indicado apenas em casos graves e críticos, conforme nota informativa assinada no final de março por dois representantes do Ministério. A utilização em casos graves é mais ou menos inócua, porque a gente já sabe pelo progresso da doença que você tem que aplicar muito cedo. Depois que a pessoa começa a ter os primeiros sinais e sintomas, já no dia 2, pós-infecção, se você fizer uma tomografia do pulmão, você já vai ver sinais de comprometimento pulmonar da ordem de 20%, 15%. Isso progride até mais de 50% em quatro dias. Se a gente passar do dia 5, você já está numa situação que a gente chama de fase inflamatória com mais de 50% de comprometimento pulmonar. Ao mudar o protocolo, o Ministério da Saúde reconheceu que ainda não existem testes que comprovem o benefício das duas medicações no tratamento da covid-19 e que não há garantia de resultados positivos para os pacientes. Há um clamor da sociedade que chega ao Ministério da Saúde através de sociedades médicas, representações populares e dos seus parlamentares, pedindo ao Ministério da Saúde uma manifestação formal, uma vez que no Brasil, para brasileiros de uma determinada classe social, há o direito da prescrição médica desses medicamentos e para uma camada menos desfavorecida economicamente a limitação do acesso a essas medicações. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que ainda não existe comprovação científica sobre a eficácia da cloroquina, mas justificou que ela está sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo e que estamos em guerra. Ao comentar a mudança de protocolo no Brasil, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, alertou que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm sido efetivas no tratamento da covid-19 e que há muitos relatos de efeitos colaterais. O Ministério da Saúde alerta no termo de consentimento que as duas drogas podem causar redução dos glóbulos brancos, problemas no fígado e no coração, além de danos na retina. Há também risco de prolongamento da internação, incapacidade temporária ou permanente e até a morte. Para a Sociedade Brasileira de Infectologia, a cloroquina e a hidroxicloroquina não devem ser recomendadas de rotina. A hidroxicloroquina já foi tentada usar em outras sete doenças virais, tá? Ebola, SARS, MERS, o propaganda N1, tá 7 a 0 para o vírus, tá? Então, a gente queria muito que virasse 7 a 1, apesar de não gostar desse número, né? Nós temos memórias não muito boas com esse número, mas a gente queria muito que ficasse 7 a 1, ou seja, que finalmente, no caso do SARS-CoV-2, a hidroxicloroquina funcionasse. Doutor Saudiva, na prática, esse protocolo muda alguma coisa nos hospitais e no tratamento escolhido pelo médico e pelo paciente? De forma alguma, a cloroquina sempre foi prescrita e depende muito da... só quem decide a aplicação é o médico e, às vezes, o paciente pode conversar com o médico dele. Aqui mesmo em São Paulo, num hospital de campanha que eu visitei, havia prescrição de cloroquina no primeiro, já como... na fase exatamente como o professor Zanotto falou, na fase inicial da doença, como profilático. Quando se diz que a administração tardia é inútil, de fato é, porque isso eu tenho certeza. Quando você vê o dano ao pulmão induzido pelo vírus, você percebe que o que você tem que fazer é manter o indivíduo vivo para que ele próprio reconstrua a lesão que ele fez, que o vírus induziu. Quanto à colocação na fase inicial, ainda não se sabe exatamente o papel, mas os primeiros estudos realmente controlados não mostraram efeito nenhum. Então, essa é a parte, digamos, médica. Então, você dá numa tentativa de impedir a progressão sem a certeza que tem um efeito, mas você tenta fazer o melhor, visto que você tem que usar os remédios já disponíveis antes, porque você não tem um específico para o vírus. Essa é a questão médica. Quanto ao clamor das sociedades médicas, eu desconheço nenhuma sociedade médica, e eu conheço bem o ambiente, que tenha clamado por isso. Você pode ter associações de classe, uma série de clamor popular, sem dúvida, porque a cloroquina aí, a discussão da cloroquina está prejudicada, porque ela adquire uma conotação política. Então, você discute isso dentro do bojo de uma situação política. E não é bom discutir medicação em regime político. Eu me lembro, não é exatamente o caso, mas aquela, a pílula do câncer, que a pessoa que fez era bem intencionada, era um cientista, o Kelit, lá da USP de São Carlos. E, de repente, a presidente da República obriga a produção, e o governador do Estado de São Paulo faz com que um instituto de pesquisa do Estado, o Instituto do Câncer, fizesse um protocolo que é parado no meio pela ineficiência. O que aconteceu? Os médicos, os cientistas que estavam fazendo o estudo, foram objeto de inquérito, porque não estavam, quer dizer, a ciência subjugada a uma determinada situação política. Isso eu levo à minha próxima pergunta. Professor, nesse protocolo, nenhum técnico e nenhum médico assinou. Por que isso? Isso é atípico? É totalmente atípico, né? Quer dizer, você tem o Ministério da Saúde que vai estar dizendo, dê isso, mesmo sem comprovação científica, mas com evidências, quer dizer, mas não precisava ter feito esse protocolo. Esse aqui é o problema, porque já era facultado a prescrição da cloroquina. Não era um remédio banido e não disponível no mercado. O que está se colocando é uma questão que vai além da questão médica. E sim, nós colocamos uma questão que foi colocada antes, no início dessa pandemia, como um remédio que poderia fazer com que as pessoas tomassem e não ficassem doentes e não tinha evidência para isso. Então, de alguma forma, você deu uma validação de natureza absolutamente política. E agora, para o decreto, quanto à prescrição da cloroquina, sim ou não, isso é uma decisão de quem toma... Por exemplo, ninguém pode me obrigar a prescrever um remédio por uma determinada infecção. Ou você vai tratar infecção urinária com tal remédio. E isso que esse decreto faz. E isso não tem sentido nenhum, nem do ponto de vista científico, por enquanto, é uma dúvida e você pode dar, mas sem base científica, nem do ponto de vista médico. Eu queria só acrescentar duas coisas que ontem mesmo a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pneumologia e a Associação Brasileira de Medicina Intensiva desaconselharam o uso porque não tem nenhuma evidência firme. E o fato de não estar assinado talvez seja relacionado... Existe essa medida provisória do presidente Bolsonaro que, na prática, seria um excludente de ilicitude para atos tomados durante a pandemia. Eu imagino que nenhum técnico ou nenhuma pessoa, nenhum quadro técnico do Ministério da Saúde queira assinar um negócio desses. Por quê? Se existe alguém que tenha um efeito colateral, vamos dizer, uma arritmia, em casa e acontece alguma coisa, essa pessoa é virtualmente responsável por isso, né? Então, eu acho bem incompreensível ninguém querer assinar isso daí. Mesmo que essa arritmia não tenha sido causada pela cloroquina. Mas não vai se saber. Pois é, então o indivíduo ele coloca o pescoço em risco por uma coisa que não precisava ser feita. A avaliação negativa do governo Bolsonaro atingiu recorde de 50% agora em maio. A nova pesquisa da corretora XP Investimentos também revela a tendência de aumento da reprovação ao presidente. De acordo com o levantamento, em 24 de abril, 31% dos entrevistados avaliavam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. O índice caiu para 27% no dia 30 do mês passado e agora está em 25%. Os que consideravam regular eram 24%. Em seguida, o número se manteve e estava em 23% na última pesquisa. A avaliação ruim ou péssimo passou de 42% para 49% e atingiu agora o recorde de 50%. 3% não souberam responder, depois 1% e por último 2%. Foram ouvidas mil pessoas em todo o país nos dias 16, 17 e 18 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Brasil registrou recorde de casos de covid-19 nas últimas 24 horas com quase 20 mil infectados pela doença. O Brasil registrou 888 novos óbitos e quase 20 mil casos nas últimas 24 horas. Já são mais de 18.800 mortes e 291 mil infectados pela doença. São Paulo lidera o número de casos, seguido do Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco. O governo federal anunciou hoje que habilitou esta semana mais de 2.350 leitos de UTI em três estados, de um total de mais de 6.140 desde o início da pandemia. Em Manaus, dos 375 leitos para tratamento da covid-19, quase 80% estão ocupados. No interior do Amazonas, o número de casos da doença é maior do que na capital. No Maranhão, 201 dos 217 municípios têm casos de coronavírus. A ocupação dos leitos de UTI é de 80% no interior e de 90% na capital, São Luís. Em Fortaleza, Ceará, homenagens às equipes médicas. 1.400 dos 4.800 profissionais já foram infectados com a doença. 15 morreram. Dos 12 hospitais públicos que atendem casos de covid-19, seis estão lotados. Mesmo no lockdown, a feira livre ficou lotada. Em Salvador, Bahia, as restrições de circulação foram intensificadas em três bairros a partir de hoje. 85% dos leitos nas cidades estão ocupados. No bairro do Bonfim, agentes fizeram higienização das ruas e testes rápidos. No Rio de Janeiro, um levantamento da Defensoria Pública apontou que 929 leitos de 23 hospitais estão vazios por falta de médicos e enfermeiros. Em São Paulo, foram registradas 216 mortes e 3.664 casos de covid-19 em 24 horas. No total, são 5.363 óbitos e quase 70 mil pessoas foram infectadas com a doença. Com o avanço da pandemia, o governo de São Paulo prevê o colapso do sistema público de saúde em três semanas. O lockdown não está descartado e será avaliado após a antecipação dos feriados. Vamos fazer um esforço nesses seis dias, de hoje até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, aqui em São Paulo. Na capital, na região metropolitana, no litoral e no interior de São Paulo. Para evitar medidas mais duras e mais restritivas. O governo de São Paulo abriu a dital para contratar 1.500 leitos de UTI e 3.000 leitos clínicos da rede privada. O investimento será de quase 600 milhões de reais. Também é aguardada a habilitação de mais 1.800 leitos pelo Ministério da Saúde. Em meio à turbulência causada pelo coronavírus, uma boa notícia. O Hospital das Clínicas de São Paulo, maior complexo hospitalar da América Latina, que conta com 900 leitos exclusivos para pacientes com covid-19, sendo 275 de UTI, comemorou a milésima alta de pacientes graves recuperados da doença. Eu gostaria ainda de dedicar esta conquista de mil altas do Surtal das Clínicas a um herói anônimo que está salvando muitas vidas, que é você que está em casa. Doutor Saldiva, com a velocidade da contaminação no país, o número de mortes e a imensa subnotificação, será que o Brasil pode ser já o novo epicentro no mundo? Olha, nós estamos, ainda não atingimos o chamado platô. Não porque não tenha cidades que tenham atingido. São Paulo talvez atinja na semana que vem o platô. Mas como a epidemia está chegando em outros lugares, não é todo mundo ao mesmo tempo. Ela vai migrando. Foi para a Baixada Santista, está indo para o interior. E assim vai acontecendo com outros estados do Brasil. Então, o Brasil vai ter uma dificuldade de ter um platô. Talvez fosse melhor pensar em regiões. Porque o Brasil é tão grande que cada estado, às vezes, é do tamanho de uma Itália, de uma França. Então, é difícil você ter tudo ao mesmo tempo no país. Então, se continuar nessa subida, com essa adição de pequenos platôs, é provável que a gente passe em um determinado momento. Pode ser que, eu torço para que não aconteça, mas que seja o país que vai apresentar maior número de casos novos por dia. Também por outro fator. Nós estamos comprando os testes. O real número de casos, nós vamos saber na hora que você começar a testar. Então, na hora que você tiver mais comprovação, o número de casos vai aumentar simplesmente porque você aumentou a comprovação. Então, talvez o melhor indicador seja o número de mortos. Porque os mortos, eles vão morrer independente ou não de serem testados. E você tem características clínicas que permitem definir como sendo o Covid-19. E a gente também está aumentando o número de mortes, infelizmente. Nós já saímos de um patamar de 200, depois são para 400, depois 800. Ele vai dobrando. Mas, em cada duas semanas, ele dobra. Eu torço, sinceramente, eu torço para que isso estabilize e não suba desse ponto. Mas, infelizmente, como a gente não sabe o número de casos com a realidade, nós vamos ter que esperar para ver o que acontece. Doutor Saldívio, o senhor acha que aqui no Brasil a gente vai ter o mesmo tipo de evolução, de duração do grosso da pandemia, como França, Itália, Espanha, que já estão ali na descendente, começando a abrir. A gente pode esperar. A gente começou mais tarde que eles. O que a gente pode pensar em... Veja, na França, na Itália e na Espanha, chegou direto da China a bordo do avião. Não é por acaso que são países com grande fluxo turístico. E são países menores, com uma população muito urbanizada e muito densamente povoada. Nós não, somos um país mais espalhado. O tempo de espalhamento num país com as características como a nossa é diferente. E também, eu acho que, no fundo, eu estou só colocando minhas dúvidas. Desculpe, telespectador, se eu não consigo saber. Porque ninguém hoje, você usa muito o fetiche da ciência, dos modelos, nós vamos tomar decisões basadas em conhecimento, mas os modelos são bons, mas eles precisam ser informados com informações objetivas. E hoje, ninguém tem. Então, por exemplo, se você fizesse feriado, você fez não porque tivesse uma evidência científica, você faz o possível para reduzir a possibilidade de contágio. Se vai funcionar ou não, você não consegue prever. E, aliás, se tiver algum efeito, ele vai se manifestar daqui a 10 dias, que é o tempo que demora para você começar a ter os primeiros sintomas depois de 5 a 6 e 3 dias para saber se você vai ficar em casa ou se você vai procurar uma atenção médica. Ao contrário do que informamos ontem, aqui na Tarja Abaixo, onde colocamos as principais manchetes das reportagens, o governador do Ceará, Camilo Santana, não está infectado com o coronavírus. Quem testou positivo para o vírus foi o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. E veja a seguir. Diferentemente da capital paulista, pelo menos 10 cidades da região metropolitana não anteciparam feriados para o avanço do coronavírus. E ainda, municípios do litoral de São Paulo têm barreiras para dificultar a entrada de turistas durante o feriadão. Aguarde. Voltamos já. Falta de acordo com o governo adiou a votação prevista para hoje na Câmara dos Deputados do polêmico projeto de lei sobre a regularização fundiária. Conhecido como PL da grelagem, o texto vem recebendo críticas da CNBB, artistas e comunidade internacional. Viver com medo. De dezembro para cá, quando eu voltei e retornei de Belém, nós tivemos duas invasões, tentativas de invasão. Erasmo Teófilo é uma liderança da comunidade de Anapu, no Pará, cidade onde há 15 anos a religiosa americana Dorothy Steng foi assassinada. Dorothy era agente da Comissão Pastoral da Terra, braço da Igreja Católica que atua com trabalhadores rurais. O tempo passou e as ameaças continuam. Eu estou sendo ameaçado porque eu sou ambientalista e eu defendo famílias que estão em área de ocupação. O conflito de terras na região é marcado pela grilagem, a falsificação de documentos para ilegalmente tomar posse de terras públicas ou de terceiros. Um projeto de lei na Câmara dos Deputados prevê facilidades para a regularização fundiária, que poderiam também incentivar a grilagem de terras. Entre os pontos polêmicos do projeto está o que estabelece a dispensa de vistoria prévia pelo INCRA para a regularização das áreas de até seis módulos fiscais. Contra a aprovação do projeto de lei, mais de 40 empresas globais se reuniram para preparar uma carta. Um pedido para que deputados e senadores votem contra o chamado PL da grilagem. As empresas afirmam que pode haver boicote aos produtos brasileiros no exterior e que o texto coloca em risco a sobrevivência da floresta, dos povos tradicionais e os empregos no Brasil. A carta ainda diz que a medida incentivará a apropriação de terras, o desmatamento e a sobrevivência da Amazônia. Como esse processo de um PL que pode liberar a grilagem de terra está acontecendo num momento em que o desmatamento está subindo na Amazônia, na véspera da temporada de fogo na Amazônia e num momento em que está aumentando a violência contra populações locais, quer dizer, o que deixa ainda a situação de votação da SPL mais absurda. Além de São Paulo, apenas outras cinco cidades vizinhas à capital aderiram ao feriadão proposto pela Prefeitura Paulistana. Ao todo, 39 cidades fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Guarulhos, na Grande São Paulo, não decretou feriado. Nesta quarta-feira, pedestres circulavam tranquilamente pelo centro. Eu não pego porque a minha imunidade é boa, então eu não tenho medo. Está sem máscara por quê? Ah, está aqui no meu bolso. Esqueceu de pôr? É. O município tem uma taxa de distanciamento social de 47%. Quando o ideal é 60%. A segunda maior cidade do estado aparece em segundo lugar com o maior número de casos e mortes de Covid-19. Na linha de frente do combate ao novo coronavírus, essa enfermeira que prefere não se identificar se revolta com o descaso. Você arrisca a sua vida e olha do lado de fora e o pessoal fazendo caminhada, é como se tivesse uma coluna de férias. E o que mais revolta é a gente não ter o auxílio do prefeito de Guarulhos, pelo menos para que um fique em casa, funcione. O prefeito da cidade diz que faltou tempo hábil para antecipar os feriados. A Câmara, por questões óbvias da pandemia, aqui no município está trabalhando uma vez por semana, de maneira virtual. E a sessão é realizada às terças-feiras pela manhã. Era impossível aprovar um projeto de lei nessa correria. O nosso time acredita que se tiver um grande feriado, um feriado de vários dias, a gente teria um problema maior ainda. As pessoas em casa querendo sair para se recrear, enfim, para se divertir e acabar diminuindo a taxa de isolamento. A cada 10 leitos de UTI para pacientes com Covid-19, nos hospitais públicos de Guarulhos, mais de 8 estão ocupados. Esse é o hospital geral da cidade, que é estadual. Aqui, quem está com o vírus em estado grave, não tem mais leito. Levantamento feito pelo Jornal da Cultura apontou que, como Guarulhos, pelo menos 10 municípios da Grande São Paulo, não anteciparam nenhum feriado nesta semana. Os prefeitos aguardam apenas a aprovação do decreto estadual, que prevê a antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista, comemorado no dia 9 de julho, para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. A Assembleia Legislativa de São Paulo decide amanhã. Outras 17 cidades decretaram feriado apenas na sexta-feira, antecipando a comemoração de Corpus Christi. Em pelo menos três cidades da Grande São Paulo, será feriado amanhã e ponto facultativo na sexta. Cinco cidades aderiram ao feriadão prolongado, como a capital paulista. A região metropolitana de São Paulo tem mais de 24 mil casos de coronavírus e 1.254 óbitos pela doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI nas 39 cidades está em quase 90%. Faltou uma coordenação geral entre a cidade de São Paulo e as cidades circunvizinhas para que nós tivéssemos antecipação de feriados em toda a grande metrópole. Eu temo que esses números sejam crescentes se nós não conscientemente coordenarmos e termos uma política única de isolamento social, principalmente em grandes metrópoles, em grandes regiões onde há uma grande incidência de infecções pelo coronavírus. Juquitiba ainda não decidiu se fará antecipação dos feriados. Itabom da Serra decretou o feriado amanhã e sexta-feira. 74% dos municípios paulistas já têm casos de covid-19. Para reduzir a taxa de contágio, hoje foram montados bloqueios em cidades turísticas, restringindo o acesso de pessoas e veículos. No final da tarde, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que impediu o acesso a turistas às cinco cidades do litoral de São Paulo durante o feriado prolongado. Qual seria o motivo da visita à cidade? Na principal entrada do município de São Vicente, litoral paulista, todo o veículo que não tem placa com o nome da cidade é parado. Foi o jeito para inibir a circulação de turistas. A Kelly precisou comprovar que é moradora. Muito bom, tem que ser feito mesmo. A gente tem que estar orientando sempre e estar sempre alertando as pessoas. A medida não é restritiva, apenas uma orientação para evitar a circulação de pessoas. O turista não tem o que fazer na cidade atualmente, então é melhor que ele fique em casa. Então se ele insistir em entrar, nós informamos os decretos municipais se aquele está sujeito e deve cumprir, se não ele está sujeito à multa. O trânsito nas duas principais rodovias que ligam São Paulo ao litoral estava bem abaixo do normal. Mas na entrada de Santos, a imagem era mesmo de um feriado prolongado. Mas o congestionamento era por causa do bloqueio. Eu acho que estão ok, mas eles tinham que ter algum tipo de medida de avisar antes, porque eu tinha que estar 10 horas, meu pai tinha que estar na Beneficência Portuguesa, fazendo um tratamento de câncer e eu estou parada aqui no bloqueio desde as 7h30. É bacana, é certo? E a gente tem que prevenir por causa da doença, né? Apesar da capital paulista ter decretado o feriado prolongado, nove cidades da Baixada Santista, no litoral, não seguiram a mesma orientação. As restrições para ir à praia e sair ao comércio continuam valendo. As nossas praias estão interditadas, calçadão da praia idem, comércio fechado, a parte de gastronomia também fechada, só funcionam para delivery e assim por diante. É uma forma que a gente encontra de aumentar a proteção do cidadão de Santos e também daqueles que vêm para a nossa cidade. Todas as medidas foram tomadas para evitar que a Covid-19 se espalhe por essas regiões. Uma situação dessa agora, que você tem um feriado, se a pessoa resolve viajar, ele está se sentindo bem, entra dentro do carro, mas ele pode estar, a gente não sabe, ele não sabe. Então ele pode estar carregando esse vírus para outros lugares. Então a ideia desse feriado é para as pessoas ficarem em casa, né? E não saírem viajando como se fosse uma oportunidade de diversão. Justamente. Doutor Saúdiva, decretar um feriadão e contar com comprometimento da população foi uma medida arriscada, com boas chances de as pessoas levarem o vírus para passear no litoral? Para você ter uma pandemia, você tem que ter duas coisas. Muita gente junta e mobilidade. Foi assim que o vírus não tem perna, não voa, e o único vetor que leva ele de um lugar para outro é o transporte humano. Esses vírus não têm, quando eles se adaptam a viver na gente, como aconteceu com o corona, as cepas que mais têm facilidade para viver dentro do nosso ambiente ganham vantagem sobre as outras. Então se você está num pangolim e sai para o humano, tem muito mais humano que pangolim para você se transferir. Então é por isso que inibir a mobilidade tem sentido, mas não da forma como foi executado. Veja, você não pode fazer uma ação numa região... A divisão geográfica de municípios, que é uma divisão administrativa, não tem nada a ver com a fisiologia da cidade. Essas cidades são... é a mesma cidade. Só que cada prefeito tem a sua autonomia, como os subprefeitos têm nas subprefeituras de São Paulo. Mas o que acontece é que virou uma coisa totalmente descoordenada. Então a gente está repetindo, na região metropolitana de São Paulo, o mesmo discurso da descoordenação que a gente tem entre as políticas, entre os estados e do governo federal com alguns estados. Se não empurrar todo mundo na mesma direção, não vai adiantar uma cidade parar e a outra não. E a ideia de você viajar... E o Nelson Gouveia... Bom, o Levy falou tudo isso muito melhor que eu e mais curto, o professor Levy. E o Nelson Gouveia, ele mostra, como esse vírus tem uma latência grande entre você ser infectado e desenvolver sintomas, o indivíduo em cinco dias, seis dias, pode estar sem querer levando esse vírus para outros lugares. Por isso que o melhor seria que a gente tivesse pelo menos duas semanas de uma certa imobilidade, porque o tempo de incubação máximo é duas semanas. Com isso, aqueles vírus que estão habitando nas pessoas seriam eliminados pelo nosso sistema imune e aí você diminuiria o número de pessoas capazes de transmitir isso para as outras. Essas duas semanas seria talvez o lockdown. Mas leva a minha pergunta para a Patrícia. Patrícia, as medidas que vêm sendo tomadas aqui na capital paulista não têm surtido o efeito para conter o contágio como esperado. Com base nessas medidas, por tentativa e erro, o que garante que um bloqueio total vai funcionar aqui, que as pessoas vão respeitar? Por enquanto, a gente tem visto todas as medidas gerando congestionamento, que é o oposto do que a gente desejaria. Inclusive, esse feriado agora, esses congestionamentos, sejam por causa do bloqueio, sejam porque as pessoas acharam que era bacana sair para ir para a praia em vez de ficar em casa, é o efeito contrário, imagina, do que eles queriam. Num lockdown, tudo depende da força, você vai ter que ter algum tipo de autoridade que faça as pessoas cumprirem isso, ficarem em casa. Isso passa por, por exemplo, a polícia militar. Você vai ter que ter polícia militar ali garantindo que as pessoas vão ter que ter algum tipo de multa. E eu não sei se isso é politicamente factível nesse momento. Eu não sei se o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo vão querer assumir o ônus político de você colocar um monte de polícia militar na rua e impor multa para as pessoas. Porque eu acho que se não tiver um tipo de fiscalização ali dura, vai ser que nem essas outras coisas. As pessoas vão sair, vão para a praia, vão achar que está tudo ótimo. Por isso que eu entendo o desabafo daquela pessoa que não quis se identificar. Como ela não pode se identificar, eu me identifico. Não tem problema nenhum. É duro porque você vê, nós estamos discutindo política aqui. É conveniente ou não. Quer dizer, você usa a ciência, um planejamento, mas no fundo existe uma grande contaminação, se não a maioria das decisões é baseada na possibilidade política de você implementar essas medidas que são mais duras. Mas para aquela moça que está lá, com uma máscara que nem a E95, que eu tive o cuidado de ver, que não protege de forma eficiente, ela, para ela, todo dia é lockdown. A vida dela está em lockdown e de muita gente de saúde que está lá no lockdown, preso no ambiente e afastado da sua família permanentemente. Então, às vezes, gera uma certa sensação de você estar vivendo dois mundos, um mundo real e um mundo paralelo, onde tem vários outros fatores, inclusive muita ilusão. E veja em instantes, policiais que participaram de ação que provocou a morte do menino João Pedro prestam depoimento no Rio. E ainda, estudo da USP e Unicamp mostra a vantagem de quarentena alternada em cidades paulistas. Os detalhes vamos mostrar já já. A retomada gradual da economia é tema de debate em reunião de um comitê empresarial em São Paulo. No estado, as regiões serão classificadas por zona de risco e a testagem em massa deverá ser uma aliada para o retorno das atividades. Um estudo comparou os resultados das medidas rígidas de isolamento social da Dinamarca com a pouca ação da Suécia no combate ao novo coronavírus. Os dois países nórdicos têm renda per capita, clima e acesso ao sistema de saúde muito similares. Segundo a pesquisa, a Dinamarca tem 187 casos de covid-19 a cada 100 mil habitantes e taxa de letalidade de 5%. Já a Suécia registra 294 casos a cada 100 mil pessoas e letalidade de 12%. Essa discrepância não se repete na queda do consumo, que teve uma diferença de apenas 4 pontos percentuais. Esse exemplo foi apresentado hoje pelo secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meireles, para explicar a empresários que a crise econômica é fruto da pandemia e não da quarentena. A situação do ponto de vista sanitário, de saúde e perda de vida na Suécia é muito pior. E, ao mesmo tempo, uma queda de produto que, em última análise, as previsões são praticamente equivalentes. A economista Ana Carla Abrão projeta um plano de flexibilização das medidas de isolamento no Estado com base em quatro perguntas. Quando? Precisa haver redução de casos por 14 dias consecutivos e taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 60%. Onde? As regiões serão classificadas por zonas de risco. O quê? Priorizar setores com mais vulnerabilidade social. E, por fim, como? Cada setor deve seguir protocolos já definidos, incluindo a testagem em massa. A cada sete dias, esses indicadores serão revistos. Isso significa que a região poderá migrar para uma fase mais flexível ou retroceder para uma fase mais rígida, a depender desses indicadores de saúde. Para ajudar as empresas a monitorar o estado de saúde de seus funcionários, até o final dessa semana, o governo de São Paulo vai divulgar algumas diretrizes. Por exemplo, que os trabalhadores tenham a sua temperatura corporal medida antes do início da jornada e que respondam a um questionário de sintomas. A depender dessas respostas, o protocolo muda. Os sintomáticos, o protocolo é encaminhamento ao serviço de saúde para a realização do teste e o isolamento. A grande maioria dos testes e dos indivíduos serão assintomáticos com teste negativo. Quer dizer, teste rápido, ele é negativo, nós temos que aguardar, então, uma outra oportunidade, daí a periodicidade do teste. O governador de São Paulo, João Dória, disse que o mega feriado que começa hoje é mais uma estratégia para aproximar o estado de uma reabertura e evitar um fechamento ainda maior. O combate à doença, a sua expansão e o controle do isolamento social, muitas vezes as decisões têm que ser imediatas e feitas rápida e eficientemente. A razão pela qual nós apoiamos a medida da antecipação dos feriados por parte do prefeito Bruno Covas e adotamos também o feriado antecipado de 9 de julho para o dia 25. Acompanhe mais dados e projeções econômicas no programa O Brasil Depois da Crise, que vai ao ar amanhã, a partir das 10h45 da noite. Pesquisadores da USP e da Unicamp desenvolveram um modelo matemático que prevê como o novo coronavírus vai se espalhar nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O estudo pode orientar gestores públicos nas ações de combate à doença. Com a adesão ao distanciamento social caindo, a curva que registra o número de casos em São Paulo não para de subir. Nós estamos em franca atividade de velocidade e número. Com isso, nós temos sim que tomar medidas, especialmente em alguns municípios, para que essa demanda de novos casos não sufoque nem só o sistema de saúde, mas os próprios pacientes por faltar ventiladores para lhe darem assistência. Nós vamos ter que ter cuidados. Isso não quer dizer que a gente vai fazer todo mundo ficar em casa, mas nós temos que ter políticas muito racionais de abrir um lugar, fechar outro. E assim vai se fazendo até que toda a população volte sim a ter a sua normalidade e, quem sabe, com a vacina de uma forma mais breve. O matemático Renato Pedrosa acredita que a antecipação dos feriados na capital e no estado de São Paulo são o primeiro passo para achatar a curva, mas defende que seria necessário um período de quatro semanas em lockdown para fechar o ciclo completo de transmissão da Covid-19. Isso vai simplesmente atenuar um pouco a curva daqui a três semanas. O estado de São Paulo precisa de um isolamento significativo, de mais de 60% constante durante o tempo, para conseguir segurar a curva e começar talvez a cair. Mas Espanha, Itália, Inglaterra, agora o Reino Unido, etc., países que estiveram numa situação parecida com a que o Brasil está chegando, eles adotaram por dois meses. Veja, Itália, só depois de um mês o processo começou a estabilizar, só de mais depois de 40 dias que começou a declinar o número de casos. O estudo defende que a melhor política para manter a pandemia sob controle até a descoberta de um medicamento ou de uma vacina é alternar períodos de maior e menor restrição de mobilidade, levando em consideração a realidade de cada município. Matemáticos da USP e da Unicamp desenvolveram um sistema que permite avaliar quando e com qual intensidade o protocolo de distanciamento deve ser implantado para não colapsar o sistema de saúde. O modelo leva em consideração fatores como a taxa de contágio, a disponibilidade de leitos e o número de casos da Covid-19 registrados nos municípios. De acordo com o retrato atual, a cidade de São Paulo, por exemplo, deveria passar por um período de fechamento severo, enquanto em outras cidades do estado o isolamento seria mais brando. De tal maneira que a gente evite que todas elas fechem, sigam restrições duras ao mesmo tempo. A gente vai ter que passar por esse processo de alternância e a gente tentou se aproveitar desse processo para não pensar não só na alternância no tempo, mas pensar também na alternância no espaço, fazendo com que as cidades alternem entre si. Os modelos matemáticos têm antecipado de forma fiel a realidade do contágio, doutor Saldivo? Agora melhor do que antes, porque a gente partiu para curvas de, digamos, contagiosidade importadas. Agora a gente já conhece um pouco melhor, basicamente porque você tem um número de pessoas graves que demandam internação. Então, com isso, esse é um número que não é subestimado. Ele não tem como. Então, isso já deu uma ideia de como está sendo o comportamento, independentemente de testagem. Agora, o problema não é saber quando que vai ter o pico, principalmente em São Paulo, já tem-se uma ideia que a gente chega no pico na semana que vem ou na outra semana. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado como ouvinte de fora. Mas o que está se discutindo, que agora começou a ter um pouco mais de razão, é você saber testagem e o que você pode abrir e qual a segurança de abrir. Que essa é a discussão central, não é medicação. A discussão é como é que você compatibiliza a melhor preservação de vida e não asfixia o desenvolvimento econômico do país. Essa era a discussão que devia estar norteando desde o início. Então, esses modelos são extremamente úteis como instrumento de gestão. E eles estão acoplados, porque o mapa mostra uma tendência geral para o Estado, mas o Estado não é o mesmo. Então, associado com métodos de geostatística, você consegue saber aonde a coisa está pegando mais pesado, aonde está menos, e fazer esse sistema de abertura. Se o governo, tanto estadual quanto municipal, e o governo federal tiverem essa capacidade de utilizar isso de uma forma desapaixonada, você consegue tentar resolver uma questão que é muito difícil de resolver para qualquer governante. Então, essa foi a primeira vez que eu vi discutir pesquisa, porque, desculpe eu voltar àquela história, o prefeito, com aquele que disse que o pessoal está fora, reúne uma vez por semana. Não dá para convocar. Mas daí ele dá uma arrematadinha, dizendo... É, mas também, a gente achou que quando se saísse todo mundo ia ficar mais doente. Então, na hora que sair esse tipo de, digamos, de discurso, e alguém quiser ser profissional para tentar tomar uma decisão não baseada em achismo, talvez tenha que caminhar para esse tipo de modelagem que está sendo colocada aqui. Doutor, rapidamente, pensando na taxa de ocupação das UTIs, como que o senhor avalia a defesa de uma fila única para aliar os dois sistemas de saúde, o público e o privado, no atendimento da COVID? Bom, a fila única, ela tem um sentido lógico e moral, que é, você vai destinar o leito não a partir do que o indivíduo pode pagar, mas daquilo que ele precisa. E essa é uma questão que eu defendo em princípio. Agora, vamos ver a factibilidade disso. A factibilidade começa a crescer porque as UTIs dos hospitais privados estão vazias, estão com baixa ocupação. Por quê? As cirurgias eletivas, tanto que os hospitais começaram a reduzir o salário e dispensar pessoas. Então, você receber uma injeção de dinheiro para ocupar uma coisa que está parada e ela começar a produzir, para eles, eles vão aceitar muito bem. É um ganha-ganha para os dois lados. Eu acho que é um ganha-ganha para os dois lados. A Corregedoria Geral da Polícia Civil abriu sindicância para apurar a conduta dos policiais civis na ação que resultou na morte do menino João Pedro há dois dias no Rio de Janeiro. Hoje, os policiais que participaram da operação prestaram depoimento. O inquérito aberto pela Polícia Civil pretende esclarecer dois pontos fundamentais. De onde partiu o tiro de fuzil que matou o adolescente João Pedro Matos de 14 anos que estava dentro de casa e por que ele foi levado de helicóptero para o heliporto da Lagoa na zona sul do Rio e não para um hospital mais próximo da comunidade. Para esclarecer os detalhes da operação que resultou na morte de João Pedro, a Delegacia de Homicídios de Niterói e Taboraí em São Gonçalo passou o dia ouvindo os depoimentos dos agentes que participaram da ação e também dos pilotos que socorreram o garoto depois que ele foi baleado. João Pedro foi atingido durante uma operação das polícias civil e federal contra traficantes do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo na região metropolitana do Rio. Em nota, a Polícia Federal informou que cumpria dois mandados de busca e apreensão. Seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa. Ainda segundo a nota, eles dispararam contra os policiais e arremessaram granadas. A família diz que ficou 17 horas sem notícias de João até que ontem parentes encontraram o corpo do estudante no IML. Amigos e familiares fizeram um ato de protesto antes do enterro do garoto. Lucifa! Lucifa! Testemunhas e familiares dão uma versão diferente para a tragédia. Dizem que os policiais chegaram atirando na casa onde várias crianças estavam brincando. Há marcas dos disparos na parede e nos vidros. Eles tacaram duas granadas na porta da sala que estava mais perto da porta era o João. Aí eles deram muito tiro nas janelas e a gente saiu correndo para o quarto deitado. Aí os policiais entraram, mandaram a gente deitar no chão e todo mundo calou a boca. Pai de João Pedro é comerciante e estava trabalhando no momento da tragédia. A sua polícia matou uma família completa, matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que lamenta profundamente a morte de João Pedro. Ele determinou uma investigação rigorosa do caso. As armas dos policiais que participaram da ação foram apreendidas. A Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanha a investigação. O programa Opinião Nacional de hoje fala de uma grave consequência do isolamento social, o aumento da violência familiar. Não é um lugar seguro para muitas mulheres e crianças durante a quarentena. Esses fatores que estão potencializando a exposição das mulheres à violência doméstica e familiar não justificam a violência doméstica e familiar. O agressor já é um potencial agressor antes desses fatores do isolamento. Mais de 70% das crianças foram violentadas dentro de casa. Então a gente está falando de uma violência muito séria. Isso dá mais ou menos 55 casos por dia. Opinião Nacional é daqui a pouco, logo depois do Jornal da Cultura. E veja a seguir. A Suécia registra a maior mortalidade per capita pelo coronavírus no mundo. E ainda, o presidente Donald Trump volta a acusar a China pela crise da Covid-19. Nós voltamos em instantes. A Covid-19 está próxima de atingir a marca de 5 milhões de casos no mundo. A Organização Mundial da Saúde alerta para a escalada de infecções nos países mais pobres. Questionado sobre a carta com o ultimato do presidente americano Donald Trump, o diretor da OMS diz que está analisando o conteúdo e evitou fazer mais comentários. Teatro Zadanon informou que 106 mil novos casos da Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas e expressou a preocupação com o avanço da pandemia nos países de baixa e média renda. No mundo são 4 milhões e 900 mil casos confirmados, 325 mil mortes e 1 milhão e 800 mil pacientes recuperados. Os Estados Unidos são o atual epicentro da Covid-19 com 1 milhão e meio de casos confirmados e 93 mil mortes. O presidente Donald Trump mantém o tom contra a China. Em sua rede social diz que foi a incompetência do país que causou este massacre mundial se referindo ao coronavírus. Segundo o jornal britânico Telegraph, a Suécia se tornou o país com a maior taxa per capita de mortalidade pela Covid-19. Seis mortes por milhão de habitantes por dia, superando o Reino Unido, Estados Unidos e a Itália. O governo evitou o confinamento total e se concentrou em medidas voluntárias, como o distanciamento físico. A estratégia é considerada um equívoco pelos críticos. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sanches foi ao parlamento. Ele pediu desculpas pelos erros cometidos na gestão da pandemia e também pediu união para derrotar o coronavírus. Deu certo e por 177 votos, o parlamento aprovou o estado de alerta no país pela quinta vez. Para os médicos chineses, a nova onda de infecções em algumas localidades do país pode indicar uma mutação do coronavírus. Os pacientes demoram mais para testar negativo e os sintomas se prolongam por mais de duas semanas. Primeiro epicentro da pandemia, o RAN baniu oficialmente o consumo e venda da carne de animais silvestres. Uma das hipóteses para a origem do novo coronavírus é o mercado de peixes e frutos do mar da cidade, onde os animais eram comprados vivos e, em seguida, abatidos. Seis meses depois, o que se sabe sobre a origem do coronavírus, doutor Saldiva? Esse coronavírus que está na gente, ele tem diferenças com os outros dois coronas que causaram o SARS e o MERS, mais ou menos 30% de diferença das suas bases de pares. Então, é pouco provável que ela tenha vindo de uma mutação desses que já tinham infectado a gente. Mas existe um primo deles lá, de um morcego, chama BAT, tem um número deles lá, não é BAT do Batman, é BAT do morcego natural, que é muito parecido com esse, com uma pequena diferença. E você não sabe se isso saiu já mutado do morcego ou, por consumir, isso chegou numa pessoa e o vírus mutou dentro de um ser humano. Mas existe uma coronoteca, como o coronavírus começou a ter, existem vários laboratórios que têm estoques dos coronavírus disponíveis, uma coronaviroteca. Então, é por isso que começou essa história de que surgiu por um acidente e tal. Essa história só vai ser descoberta e vai ser descoberta, porque, assim como qualquer criminoso, o vírus tem uma assinatura. E você, então, poderá saber, a partir desse banco que é compartilhado, traçar a história retrospectivamente. É uma história de mistério, como se fosse uma investigação criminal. Justamente, sem origem definida, né, Patrícia? Você dá margem para todo tipo de teoria da conspiração? Não, você tem, com certeza, você tem de um lado o Donald Trump em ano de eleição presidencial, ele está dizendo, olha, foi a China, é uma arma biológica, saiu do laboratório de virologia de Wuhan. Ele, que no começo do ano dizia, não, na verdade, a China está lidando com esse assunto, não tem problema, é uma gripezinha, etc. E aí, ele mudou, porque o negócio está muito grave lá, ele precisa achar um bode expiatório, que não quer dizer que não tenha saído do laboratório de Wuhan, pode ter saído. Por outro lado, os chineses dizem que, na verdade, militares americanos é que levaram para Wuhan o coronavírus, então você fica nessa guerra de versões. Acompanharemos a conferir. Pois é. Agradecemos a presença da jornalista Patrícia Campos Mello e do médico Paulo Saldiva, um prazer. Obrigada. Obrigada. E nós terminamos esta edição mostrando como a quarentena em vários locais do mundo mudou o meio ambiente, pelo menos por enquanto. Além da redução da atividade em fábricas, do trânsito de veículos e da emissão de poluentes na atmosfera, os animais silvestres estão aparecendo nas grandes cidades, como cabras no país de Gales e coiotes em São Francisco. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e se puder, fique em casa. Legenda Adriana Zanotto